Morro 2, a quebrada, aqui a qualidade é prioridade Mas a amiga, ela é sem nada, é o bonde das perfeitas E trava, trava, trava na beleza E trava, e trava, trava na beleza E trava, e trava, trava na beleza Bufo, querida, destrava, pose de maloqueira E trava, trava na beleza E trava, e trava, trava na beleza Essa novinha é muito linda, essa novinha é perfeita Faz a pose da arminha na cintura E trava, trava na beleza E trava, e trava, trava na beleza E trava, e trava, trava na beleza Pog, JV na gata Pog, JV na gata Mas a amiga, ela é treinada, é o bonde das perfeitas E trava, e trava, e trava na beleza E trava, e trava, e trava na beleza E trava, e trava, e trava na beleza Bufo, querida, destrava, pose de maloqueira E trava, e trava na beleza E trava, e trava, e trava, trava na beleza Essa novinha é muito linda, essa novinha é perfeita Faz a pose da arminha na cintura E trava, e trava na beleza E trava, e trava, e trava na beleza E trava, e trava, e trava na beleza Cê 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 thoi Jay? Cê cê fulm DJ vê na gata Cê 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 fulm DJ vê na gata Cê cê fulm DJ vê na gata